E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer o guia do Campeonato Espanhol para que possa auxiliar vocês nas suas apostas, o Campeonato Espanhol que retorna agora no dia 11 de junho de 2020, nessa quinta-feira e nós disponibilizamos esse guia aqui de forma gratuita para que vocês possam ter as informações mais relevantes de cada clube e da competição de uma forma geral, de todas as mudanças que ocorreram em meio a essa parada, essa paralisação da pandemia do coronavírus e aí vocês vão poder acessar o link da descrição e baixar isso gratuitamente, beleza? Foi o Daniel que preparou, o Daniel Pereira, tipster do site sérgiofreitas.net, ele é especialista nos campeonatos europeus e preparou tudo isso de forma gratuita e de muita qualidade para que vocês possam ter acesso a essas informações vou mostrar um pouco aqui do guia do Campeonato Espanhol para que vocês possam ver essas aqui são as informações do campeonato, sobre o que cada clube briga, como é que está a briga pelo título pela Liga dos Campeões, Liga Europa, contra o rebaixamento, sobre os dados históricos da competição dados estatísticos também sobre a competição, como é que está a média de gols dos times da casa, time visitante o ataque, a defesa dos clubes, tudo isso detalhado e também o detalhamento aqui de cada clube e o objetivo que ele tem na competição, os pontos positivos e os pontos negativos, beleza? Esse aqui é do Barcelona, se a gente baixar a gente vai ver do Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid Real Sociedade, Getafe, Valencia, ou seja, todos os clubes do Campeonato Espanhol estão todos aqui de forma detalhada para vocês e para quem não sabia que o Campeonato Espanhol ia retornar agora já vai retornar amanhã, você já pode apostar no Campeonato Espanhol eu vou deixar o link aqui na descrição do meu site sérgiofretes.net também onde o Daniel Pereira vai estar fazendo a cobertura de forma gratuita da competição compartilhando suas análises no site e vocês podem conferir todas as análises por lá, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, mais explicativo sobre o guia como eu falei, o link para baixar vai estar na descrição, quero que vocês deixem um feedback sobre o que você achou, o que não achou, o que você mais gostou no guia também compartilha com seus amigos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza galera? Tamo junto e até o próximo vídeo